Meu sonho seria ganhar um bilhete premiado da Mega-Sena e ficar rica. É um Playstation 4, porque eu tô me sentindo muito excluído. Eu joguei no Google o melhor presente de Natal e apareceu isso, um mini fliperama pra você encaixar seu tablet e jogar. O melhor presente é a folga na segunda-feira, depois do Natal. O melhor presente do Natal é o livro mais leve que o ar e o rochê do prece.